E aí, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Manu e hoje o vídeo é comigo. A maioria de vocês que já estão aqui, sempre com a gente, né? Sabe que a nossa história começou com as suculentas, né? Através de uma necessidade que foi o nosso casamento. Pra pagar a festa do nosso casamento. Porque é assim, né, gente? Quando a água bate na bunda, a gente tem que aprender a nadar, né? E as suculentas veio, assim, um momento muito especial na nossa vida. Que nos trouxe muitos frutos, graças a Deus. E a lembrancinha do nosso casamento, né? Todo casamento tem lembrancinha. E está muito em alta a lembrancinha com suculentas, né? E claro que no nosso casamento não poderia ser diferente. Então tinha que ser uma lembrancinha com suculentas. E não poderia ser qualquer lembrancinha. Afinal das contas, a gente era Gardes, a gente trabalhava com isso, né? Então foi uma lembrancinha com muita autenticidade. A gente criou do zero. Nunca tinha visto nada parecido. E eu queria deixar uma marca registrada na nossa lembrancinhas. Que era a cara da Gardes, né? Então a gente fazia muito arranjo. Faz ainda, né? Eu sempre gostei de fazer muito arranjos. Então eu queria que fosse um arranjo, né? Alguma coisa que tivesse muito a ver com a gente. Que tivesse a ver com a Gardes. Mas afinal, né? Tudo começou por conta das suculentas. Então eu criei algo muito diferente de hoje em dia. Do que um rótulo ou só um vasinho com potinho seis. Então é isso que eu vou ensinar pra vocês hoje. Eu vou replicar a lembrancinha que foi do nosso casamento há três anos atrás. Eu ainda tenho o vidrinho. E eu vou ensinar o passo a passo como a gente criou essa lembrancinha super diferente. E que todo mundo adorou. Até hoje, gente, a gente vai na casa das pessoas e lá tá o nosso vidrinho com as plantinhas já pulando pra fora. Porque afinal, já fazem três anos. A minha avó, inclusive, tem essas plantas ainda. O Gustavo vive tirando foto delas lá. E é muito legal. Então bora pro vídeo que eu vou ensinar assim, ó. O passo a passo pra vocês como criar uma lembrancinha de suculentas diferente. Nada de rótulo, nada de potinho seis. Autenticidade. E coisa linda, gente. Coisa muito linda de ver. E não esquece de deixar o like aí e comentar se você gosta de lembrancinha com suculentas. Se você já ganhou uma lembrancinha com suculentas. Então vamos lá. Então como eu falei pra vocês, a gente não queria algo comum, né? Eu queria que fosse um arranjo, alguma coisa que tivesse muito a ver com a gente e com a Garns. Então eu escolhi esse potinho de vidro aqui, ó. Tá até rachadinho. E ele tinha um adesivo aqui muito bonito, escrito em letra. E era muito bonito mesmo. Eu vou até colocar uma foto aqui. A gente escolheu quatro palavras. Se não me engano, era amor, fé, paz e gratidão. Então cada vidrinho tinha uma palavra diferente. E a gente compôs um arranjinho pequenininho, bem colorido, aqui nesse vidrinho. Então eu vou ensinar vocês a como que eu fiz. E eu acho assim, eu nunca vi nada parecido em casamento, enfim. Sempre é aquela lembrancinha com rótulo. Ou nesses vasinhos de barro aqui, coloca o pot 6, coloca uma tagzinha com o nome dos noivos, enfim, né? Coisa muito comum que você vê em praticamente todos os casamentos. Então, vou ensinar pra vocês a fazerem esse aqui bem diferente. Então antes de escolher as plantas, eu vou explicar pra vocês a base. Afinal, não tem furos e essa vai ser uma dúvida muito frequente aqui. Então preste bastante atenção. Não tem problema nenhum se o vaso não tem furo, né? Ele é pequeno, então é só controlar a rega e você saber lidar com isso, tá? Então é preciso fazer uma basezinha, além de funcional, né? Ele fica bonito o desenho do vaso, o final é transparente, né gente? Então eu fiz com essa mesma pedrinha, tá gente? Eu tô usando tudo igualzinho eu fiz lá no meu casamento. Então eu usei uma pedrinha de rio aqui. Tem que ser fininha, tá? Pra dar esse acabamento delicado. Porque se for uma pedrinha grossa, vai ficar feio, gente. Então tem que ser uma pedrinha bem fininha. Então eu usei uma camadinha aqui, ó. É meio dedinho de pedrinha pra fazer o desenho e também pra servir como drenagem. E depois eu coloquei o substrato. Desde lá a gente sempre usou o Biomix. Mas o que acontece? O Biomix tem bastante matéria orgânica, né? Casca de pinos, esses galinhos aqui. E o que não dá um acabamento delicado, né? Porque os galhos ocupam bastante espaço, enfim. Então o que eu fiz? Mas eu peneirei o substrato. Ainda que não tá peneirado, mas eu vou peneirar. Eu peneirei o substrato pra ele ficar lisinho e ficar bonitinho aqui nesse vidrinho, tá bom? Então, gente, ó. Precariedade aqui. Eu não tô com peneira. Mas eu vou usar essa tela aqui que a gente usa pra tampar os furinhos dos vasos. Pra peneirar o substrato. E, gente, uma dica que eu dou pra vocês, assim, ó. Ó, pra fazer qualquer tipo de lembrancinha, ou de suculenta, ou arranjo, você tem que ter uma certa experiência, né? Você tem que saber como funciona. Você tem que fazer algo bem legal pra que as pessoas, né, não deixassem a plantinha morrer em casa. Então, ó, eu peneirei o substrato aqui. Olha aí como que ficou, gente, ó. Bem fininho, bem bonitinho. Então ele vai acomodar super bem, tá? Essa é uma parte muito importante, tá? Faz muita diferença aqui na montagem, principalmente na estética, tá? Como vai ficar bem acomodadinho. Então eu já vou posicionar esse substrato aqui. Ai, Manu, mas você não vai colocar nenhum filtro por cima dessa pedrinha? Não um pouco, gente. Então, assim, eu não vi necessidade de fazer isso, tá bom? Tá bem bonitinho. E aqui, ó, Manu, você tá colocando antes das plantas? Sim, porque eu vou usar plantas decapitadas, tá? Eu sempre falo aqui que na montagem dos meus arranjos, eu prefiro usar plantas decapitadas. Porque elas acomodam melhor no arranjo e eu consigo, assim, fazer a montagem com mais facilidade e muito mais rápido, tá? Então eu escolhi fazer a montagem com plantas decapitadas. É legal que você faça isso pelo menos, assim, ó, uma semana antes, tá? Porque aí as plantas afirmam e você não vai ter nenhum problema. Eu lembro que a gente fez numa quinta-feira. O casamento era no sábado, a gente terminou de fazer elas na quinta. Como a gente já tinha uma certa experiência, então pra gente era muito mais leve, né? Mas foi uma correria danada. A gente ficou até a noite, você lembra? Que a gente tinha que ficar com a lanterna do celular, porque era um lugar escuro, não tinha luz na estufa. Ainda chegou minha prima pra ajudar, minha cunhada. Então a gente ficou ali, todo mundo fazendo e ficou um ambiente muito gostoso. Mas foi muito corrido. Então o conselho é você, noiva, faça com antecedência pra você não ir à loucura, igual eu fui. Então, gente, não se apegue, assim, a, ai, tem que durar anos na casa da pessoa, você tem que ter obrigação que dure. Isso só vai depender da pessoa. Mas é óbvio, gente, que o vazinho é bem pequenininho e a gente sabe que as plantas crescem de acordo, né, com o tamanho do vaso. A minha avó tem as plantas até hoje, porque ela retirou do vazinho e replantou. Então até hoje tem as plantas lá. Mas não se apeguem com isso não, tá? É um objeto decorativo, mas que só depende da pessoa quanto tempo isso vai durar. E se você gosta, né, se você trabalha com isso e você vende, é legal que você faça um de exemplo, inclusive pra você fazer um teste, como funciona aí pra você, e deixe de exemplo aí na sua casa, na sua banca, na feira onde você vende, pras pessoas conhecerem o trabalho, tá? Então é legal você deixar sempre um de exposição pra pessoa conhecer. Claro, gente, esse é um trabalho, né, uma lembrancinha mais exclusiva, bem mais trabalhosa, então não é o mesmo preço do que uma lembrancinha de rótulo. Mas sempre existem públicos pra isso, então você tem que ter tanto o mais baratinho, quanto uma lembrancinha mais elaborada. Vai que a pessoa goste muito, né, e esteja disponibilidade pra pagar o que você tá pedindo. Então essa lembrancinha aqui, ó, não é das mais baratas, mas com certeza é muito diferenciado. Então agora vamos coletar as meninas lá e ver o que vai sair nessa região. Se você é uma pessoa como eu, que já tem bastante suculenta aí no quintal, né, gente, a gente tem bastante suculenta espalhada pela loja, você pode fazer o que eu vou fazer aqui agora. Mas caso você não tenha, que você precise comprar as plantas pra montar, eu aconselho que você compre aqueles vazinhos que são mais em colônia, sabe? Que você consegue decapitar plantinhas com formatinho menor, não compra muito grande, porque vocês vão ver que o resultado no final faz muita diferença, tá? Eu aconselho que você escolha o maior número de leque de cores de suculenta que você puder, né? Então rosa, verdinha, amarelinha, laranja, pra gente fazer um composê bem legal. E não precisa ser suculenta cara, gente, não precisa ser coisa rara, coisa assim, difícil de ser encontrada, porque a gente quer reduzir quanto menos o custo, né? Quando a gente faz bastante quantidade, a gente precisa reduzir esse custo. Então é importante que você use só coisinhas baratinhas e brotinhas e coisas que vão ficar legais, tá? Então agora, ó, pegue a sua tesoura aí, limpa ela, desinfeta, que a gente vai fazer uma colheita aqui pelo quintal, pelo jardim, e vê o que a gente dá pra aproveitar pra fazer esse arranjinho, tá? Então aqui, ó, tem uma toceira aqui de Francescobaldi, e as que eu vou escolher, ó, as que dê em haste, elas são bem legais, porque elas têm o galinho comprido, que a gente precisa pra acomodar, e elas são miudinhas assim, ó, então é perfeita pra esse tipo de situação, tá? Mudinha, as mudinhas de haste e mudinhas novas também, tá? Então você pode cortar as pequenininhas. Eu sempre gosto de usar um galinho mais alto, vocês vão perceber o porquê. Então esses tipos de crassolinha aqui de sédum, eles são bem legais, tá? Bem bonitinhos. E olha, aqui agora eu tô na bancada da loja, e é isso que eu tô falando pra vocês, vocês que não têm essas mudinhas no quintal e precisam comprar pra executar essas lembrancinhas, é legal você procurar esse tipo de produto. Ah, Manu, mas assim é bem mais caro. Mas olha quantas mudinhas você tem aqui, e depois isso aqui ainda vira um matrizeiro, tá? Então vale muito a pena você investir nesse tipo de vaso. Então, ó, tá bem coloridinho, bem bonito. Eu vou aproveitar uma mudinha daqui e já vou reservar esse vaso pra mim fazer mais arranjos. Inclusive, depois que você tirar as mudinhas, vai crescer mudinhas novas no lugar. Então isso aqui é um matrizeiro eterno pra você. Olha aí o conjuntinho de cores, que bonitinho que estão. Ainda mais com esse contraste, essa mão encardida, né, gente? Mas olha aí as corzinhas dela, que lindas. Gente, o Ripsalis é assim, uma coisa que eu adoro, uma coisa, uma planta que eu adoro usar em arranjo, porque ele dá um efeito muito bonito e ele enche o vaso, sabe? Só que eu só aconselho você a fazer com o Ripsalis, se o seu Ripsalis for assim, ó, velho e bem durinho. Por quê? Porque o Ripsalis novo, ele é muito frágil, tá? O caulinho dele é muito fininho e aí acaba que ele não vinga e ele fica murchinho no vaso. Então só utilize se você, se o seu Ripsalis for bem velhinho, tá? Eu vou puxar o velhinho aqui. Minha colheita. E olha, com certeza eu sei que vão vir comentários aí dizendo que não encontra suculentas coloridas na cidade, que não tem onde comprar, que é muito difícil conseguir espécies, né? Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quem é bom, desculpa, não é bom em mais nada. Então, ó, vai, corre atrás, compra pela internet, não sai, tem muita coisa em colônia que você com certeza vai conseguir se destacar. E ainda mais, se na sua cidade não tem, se você não acha, é mais um motivo pra você se diferenciar no mercado e se destacar fazendo as suas lembrancinhas coloridas e maravilhosas. Vamos começar a montagem do nosso mini arranjo. E já vão perguntas também. Não precisa passar canela em pó, porque o caulinho é fino, a gente não vai regar imediatamente esse arranjo. Então, não precisa se preocupar com isso, tá? Ó, é bem fininho, então risco de podridão aqui é praticamente zero, tá bom? Então, como que a gente vai começar a compor esse arranjo? Por onde eu começo? Começo pela frente, começo pelo trás, pelo meio. Eu sempre gosto de começar pela costa do arranjo, né? Pra parte de trás, porque eu gosto de dar altura nele. Então, aqui eu separei várias mudinhas e eu não vou usar tudo isso, porque não cabe. Então, eu vou escolher aqui e vou usar o maior número de cores pra ficar bem colorido, tá? Então, eu, como eu gosto muito o Ripsalice e ele tá bem formadinho, eu vou usar ele, que tem três galinhos. Já vou começar pela costa aqui, ó. Fazendo um fundo pra esse meu arranjinho, tá? Com o substrato peneirado, fica ainda mais fácil de você colocar as plantinhas, ficar muito firminho. Agora eu vou colocar a gilva. Sempre plantas que contrastam. Então, eu uso uma verde, uso uma vermelha aqui. Depois, do lado da vermelha, eu uso uma outra verdinha ou uma corzinha mais clara que dá um contraste. Sempre mesclando bem as cores no arranjo. Então, do lado dessa vermelhinha, eu vou escolher essa Francescobaldi aqui, que ela tem uma corzinha mais neutra, ó. Então, é importante aqui, não é se você saber o nome, se é sede, se é que é velha. Importante é ficar bonito e colorido, tá? Isso que é importante. Aqui, ó, vocês nem viram, mas eu coletei um. Um Sedum Aurora, ele também é bem legal pra fazer a montagem, porque tem uns mais coloridos e uns mais verdinhos. Então, ele fica bem bonito. Inclusive, durante a montagem, a gente vai trocando algumas, que a gente percebe que vai ficar mais bonito. Ó, gente, barulho de avião, barulho de moto, carro, cachorro, gato, ó. Não liguem, o que importa é a montagem. Eu vou substituir essa Francescobaldi por esse Sedum Brasil aqui, que eu acho que vai ficar mais bonito. Aí, eu vou fazendo a montagem do arranjo aqui. Vou colocar mais um galinho alto. Aqui no meio vai dar um charminho. E, ó, já vamos ter que mudar de novo. Então, aqui eu vou trocar. Vou colocar essa Francescobaldi aqui. E esse aqui, ó. Faz toda a diferença essas mudancinhas. Olha aí, que gracinha! Em pouquíssimo tempo, está quase pronto o nosso arranjo. Inclusive, vou tirar esse daqui, que eu não gostei muito dele aqui. E a gente vai finalizar fazendo o acabamento desse arranjo, pra ele ficar bem bonito. Pra fazer o acabamento desse arranjo, a gente vai usar o musgo seco, ou desidratado, né? E pode ser usado também a barba de Moisés ou barba de Velho, que é encontrada em árvores, penduradas e tudo mais. Esse daqui a gente encontra facilmente pra comprar aqui. Mas a barba de Velho é muito comum, assim, dar em árvores, sabe? Pendurada. Então, você pode escolher as duas opções que dá certo, tá? Então, pra isso, a gente vai precisar do auxílio de uma pinça. A pinça, assim, vocês sabem que é dispensável no cultivo, né? Tanto pra montar arranjos, quanto pra cuidar das suculentas, ela é muito boa. E se você não tem pinça, você pode usar um palito de churrasco, tá? Que vai dar certo também. Que a pinça facilita a nossa vida aí. Então, a gente vai levantar um pouquinho a planta e vai acomodar o musgo aqui, ó. Manu, não vai apodrecer? Não vai acumular água? Não, gente. Não vai. Isso eu digo com propriedade pra vocês, porque faz cinco anos que eu faço o arranjo e nunca deu problema por conta do musgo, tá? Então, pode ficar tranquila, porque o musgo, além de decorar, ele ajuda, tá? Porque ele trava as plantas aqui. Então, na tripidação, tanto do carro ou quando você vai levar, ele segura bem a planta. Então, a gente vai fazendo isso todo ao redor aqui do nosso arranjinho. E é lógico, pessoal, você não vai transformar esse vaso numa piscina, né? Então, tem que regar na medida e com coerência aí. Olha como que eu faço, ó. Eu pego um tufinho e enrolo na mão assim, ó. Gente, agora faz o favor pra mim, se você estiver gostando, dá um like aí, comenta o que você tá achando do vídeo, que isso nos ajuda bastante aqui no canal, tá? Ó, agora ficou esse monte de fiapinho pra fora aqui, a gente vai fazer o acabamento cortando eles e deixando rente ao vaso, tá bom? E olha que lindo que ficou o nosso arranjinho, gente. Olha que perfeição, que lindo. E não só como lembrancinha, mas como pra presentear também, né? Às vezes um mimozinho, dia do secretário, dia do professor. É muito legal ter esse tipo de arranjinho aqui, porque ficou muito bonito. Se você vende esse tipo de coisa, gente, não esquece de colocar a sua identidade aqui, né? Então, no nosso caso, quando a gente faz alguma venda, a gente coloca um adesivinho ou aqui atrás ou aqui embaixo, tá? Com as informações, então o nome da sua loja, o telefone, isso é muito legal e é uma forma de propaganda também. Ah, no nosso casamento, como eu falei pra vocês, tinha o adesivo aqui com a palavra que a gente escolheu. Mas pode ser com as iniciais do casal, pode ser uma fita cor-de-rosa se for pro aniversário de uma menina. Pode ser o que você quiser, gente. A imaginação vai longe. Pode ser uma renda pra ficar mais delicado, pra um batizado, alguma coisa assim. Então, são infinitas possibilidades pra você decorar e você fazer dessa lembrancinha algo inesquecível e exclusivo, tá? É muito, muito legal quando você tem um produto desse tipo aqui, né, diferencial. Então, sobre os cuidados, como é que eu vou regar, como é que eu vou cuidar, tá? Pra lembrancinha de casamento, não tem a possibilidade de a gente colocar em cada vaso esses cuidados, porque vai só o vazinho, não tem como você entregar um papel pra pessoa, enfim. Mas se você for fazer pra venda, pra um presente, enfim, dá pra você montar uma cartilinha. Então, vamos lá, cuidados básicos. Rega, simples e objetivo. Você deve regar com alguma coisa que não desmanche o arranjo. Então, não dá pra enfiar embaixo de torneio e nem regar com copo. Então, um auxílio, ou de uma colher, ou de uma seringa, ou de uma bisnaga, é legal pra você regar. Quanto regar? O suficiente pra você observar que umidece o substrato, tá? Não é pra encharcar, mas precisa o substrato ficar úmido pra que as raízes, elas consigam absorver essa água, tá? É frequência de rega, uma semana. Quando você não quer errar, não quer passar uma informação errada, uma semana. Você nem vai matar planta de sede e nem afogar por excesso de água. Então, uma semana, basicamente, é o ideal aí pra você indicar essa rega. Luminosidade, gente. Suculenta é igual a sol. S de suculenta, S de sol. Suculenta sem sol, não dá certo. Então, precisa deixar pelo menos aí umas quatro horinhas de sol direto ou indiretamente, tá? Então, uma varanda sozinha da manhã ou da tarde é o suficiente. Não vai morrer sufocada, não vai cozinhar a planta por ser de vidro, beleza? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa lembrancinha aí, algo muito diferente que a gente quis trazer pra você. Então, não esquece de dar o seu like, de comentar o que você achou. E se você quiser comprar uma das nossas suculentas maravilhosas, o nosso site também aqui tá na descrição, tá bom? Um grande beijo pra você. Deus abençoe a sua vida. Muito sucesso e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!